Tem gente que tem mentiroso, tem essa palavra agora, tem que tirar o boné. Aqui tem um monte de mentiroso aqui? Eu me li. Você tá doido? É um monte de mentiroso, é um pra pagar, tem que tirar o boné. Tem que tirar o chapéu. É, não, pode, pode ser que é que é que é um tipo de homem, rapaz. Mas não, ele paga, ele some. Você cobra do bandido, fica do lado da gente. Pô, e o cara correr da gente, quando tá devendo pra gente, é ruim, né? A gente dá vontade de pegar, ele dá uma coca, né? Pra virar homem, né? A molezinha que o senhor dá pro cara, né? Meu Deus, eu tô ficando nervoso, rapaz, pra que compra então, né? Então não compra, né? Não compra, pra quê? Pra dar pra gente do outro? Eu compro só toda a conta de pagar. Compre, pague na bucha e tudo acabou. Eu tenho um sossegado, né? Agora eu tenho um caboclo, safado demais, rapaz. Eu fico na cadeia, eu falo pra mim, eu sei demais, viu? Ai, não. Isso é caboclo, você tem que apanhar com arame de tempo, pô. Pra você virar homem, você nega.